E seguindo agora, a gente fala sobre aquela história muito triste, aquele acidente que aconteceu com a equipe em Pelotas. Está marcado para daqui a pouco, lá em Pelotas, no Rio Grande do Sul, o velório coletivo das vítimas do acidente que aconteceu em uma rodovia em Guaratuba, no Paraná. Sete das nove vítimas eram atletas da equipe de remo da cidade. Renan Ferreira vai trazer os detalhes ao vivo para a gente. Renan, deixa eu ver. Renan, você está no local onde vai acontecer o velório? Uma boa tarde para você. Olá, Débora. Uma boa tarde a você, a todos que nos acompanham na CNN Brasil. Sim, estou aqui no local do velório coletivo, que acontece logo mais no Clube Centro Português, 1º de dezembro, onde era sediado, portanto, a sede do clube, onde esses atletas participavam. Há pouco chegou aqui o governador Eduardo Leite, juntamente com a prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas, secretário estadual de esporte gaúcho da geral. O ministro Fufuca chega em instantes também e o voo saiu às duas horas de Curitiba. A previsão de quatro horas chegar no aeroporto internacional de Pelotas e depois com o comboio de forças de defesa, bombeiros, brigada militar, enfim, exércitos brasileiros. Os corpos vão vir nos blindados do Exército Brasileiro para cá, para a cerimônia do velório, para aquela cerimônia de despedida dos familiares. Muitos chegando agora, mais tarde, porque tivemos algumas mudanças de horário, mas um dia muito triste para a cidade de Pelotas, o clima bem pesado realmente. Essas nove vítimas que estavam trabalhando, os jovens que estavam competindo, muitos deles adolescentes, e acabaram perdendo suas vidas nesse trágico acidente. Muito obrigada pelas informações, siga acompanhando e qualquer coisa você chama a gente aqui de volta, tá? Muito obrigada.